Eu conheço essa conversa de não ter o que fazer, vou dar um pulinho lá. Ah, tá bom, tadinha. Olha, o pessoal lá da vila me convidou pra almoçar, é verdade. Eu sei muito bem quem é esse pessoal, você vai lá e almoçar o genético. Ai, me dá um arrepio só de pensar naquele homem maravilhoso servido numa bandeja, assim, na hora do almoço. Tadinha, vê lá, hein. Eu vi primeiro. Não liga, não. Tadinha, tá que não se aguenta. Ela só pensa naquilo, entendeu? Aproveita, meu amor, que folga é só uma vez possível. Ai, eu não sei, Dona Elenda. Deixa eu ver que a Tereza já deve estar me esperando. O quê? Tu vai levar essa tonta aí do lado? É a outra que vai voltar apaixonada. E se isso acontecer, eu vou querer ir lá na vila, hein, pra checar esse gostosão. Tadinha, uma de cada vez, tá bom? Deixa eu tentar primeiro. Dona Elenda, você não quer alguma coisa da rua? Não, obrigada. E qualquer coisa, tadinha, tá aí. Claro, minha filha, tá pensando o quê? Vida dura, não tem essa sua sombra e água fresca, não. Você falou em respeito, em consideração, então se coloca no meu lugar. Um dia eu chego e fico sabendo que você tá de casa com a Flávia, que é a melhor amiga da minha mãe. E como se não bastasse, você aluga um estúdio ao lado do lugar onde elas trabalham, juntas. Mas aconteceu, Eduarda. Eu já tava pensando em alugar um estúdio antes de me separar da sua mãe. Ah, aconteceu? E a Flávia também, aconteceu? Quer dizer, foi uma coisa assim, vocês viraram uma esquina, se encontraram e pronto, começaram a se beijar. Não, 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 não. Não foi bem assim, é claro, mas... Foi por acaso, foi tão por acaso quanto virar uma esquina e dar de cara com alguém. Eu devo tá louca, porque eu não consigo acreditar nessa história. E eu não consigo aceitar essa situação também. Ainda mais... Ainda mais vindo de você, Atílio. Sinceramente, uma pessoa que eu podia esperar qualquer coisa, menos uma atitude dessa. Eu me separei da sua mãe há muito tempo. Eu só não fui embora antes, porque eu ainda acreditava no meu amor por ela. No amor dela por mim, no nosso amor, no nosso casamento. Pode parecer pra você que foi uma atitude repentina, mas não foi. Quanto a Flávia... Bom, eu espero que um dia você entenda. Atílio, como é que eu posso entender? Como é que eu posso entender? Você trabalha do lado delas e namora a melhor amiga dela. Sabe o que parece isso? Humilhação. Parece uma coisa assim, feita pra humilhar. Isso eu não vou engolir. Não vou engolir nunca. Não foi a minha intenção. Eu posso garantir a você que não foi a intenção da Flávia. Ninguém me convence que você se separou da minha mãe pra ficar com a Flávia. Porque essa história dessa separação foi muito mal contada, muito mal explicada. Ninguém até agora me deu uma razão convincente. Eu sinto, eu percebo que tanto você quanto a minha mãe estão me escondendo alguma coisa. Eu nunca escondi nada de você. Se nós não falamos mais sobre a minha separação com a sua mãe, é porque eu também desconheço o verdadeiro motivo. Não, peraí, Atílio. Peraí, você tá me dizendo que vocês se separaram e você não sabe o motivo? Não, não sei. Eu só tô me separando da sua mãe exatamente por não saber o que ela esconde de mim. Por não confiar mais nela. E se isso consola você, eu... Eu não sei se eu deixei de amá-la. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Enquanto ela continuar mentindo pra mim, eu não posso continuar casado. Eu não quero ser aquele marido que é a última a saber. Paranoia sua. Porque eu perguntei pra ela se tinha acontecido alguma coisa aquele dia no hospital e ela me disse que não. Mas aconteceu, porque a Virgínia e o César sabem. Minha mãe não ia mentir pra mim. Eu também pensava a mesma coisa. Mas infelizmente ela está mentindo pra mim. Pra você.